Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Engenharia Hardcore. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos resolver a questão número 145 do caderno amarelo do Enem 2018. Então, essa questão tem um texto introdutório bastante grande, mas basicamente o que ela apresenta é o seguinte. Eu tenho essa roda gigante aqui e basicamente esse ponto A gira aqui no sentido anti-horário na roda. Está certo? E esse gráfico aqui representa a altura do ponto A com relação ao solo. E aí o exercício pergunta, a expressão da função altura é dada por? Então, eu tenho que dizer se a altura desse ponto A aqui, qual a expressão matemática dela, sabendo que este é o gráfico dela. Então, há duas maneiras de fazer esse exercício. Uma das maneiras é a maneira geométrica. Então, vamos lá. Da maneira geométrica, eu posso pensar da seguinte forma. Bom, eu tenho a minha roda gigante aqui e o centro da roda gigante está a uma distância que a gente vai chamar de a gasão do solo. Está certo? Quando essa roda gigante girar um pouco, o que vai acontecer? O ponto A que estava aqui ele vai subir, digamos, para cá. Então, eu vou ter basicamente isso daqui. Se eu olhar, se eu der um zoom nisso daqui, o que eu tenho? Bom, a gente tinha o ponto A aqui e o ponto A foi para cá. Então, se eu der, e aqui eu tenho o ponto O. Se eu der um zoom aqui, eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho o ponto O. Aqui é a minha primeira posição do ponto A, que eu vou chamar de A. E aqui é a segunda posição do ponto A, que eu vou chamar de A'. No enunciado, ele fala que T é o ângulo determinado pelo segmento A. ou seja, este ângulo aqui vale T. E aí, a altura do ponto A, que aqui a gente chamou de A' em relação ao solo, vai ser HA mais a altura desse triângulo aqui. O que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber que, como a roda gigante é um círculo, o raio desse círculo a gente pode chamar de R. Então, este lado aqui do meu triângulo vale R. E este lado aqui também é o raio do triângulo. Então, ele também vale R. Legal. Se eu olhar agora só para este triângulo que está aqui em verde, ele é um triângulo retângulo. e eu sei que esta alturazinha aqui, que eu vou chamar de Hzinho ou H minúsculo, ela pode ser calculada com o seno do ângulo T. Se a gente lembrar lá de trigonometria, o seno do ângulo T é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente sabe que o seno do ângulo T é igual ao cateto adjacente, que é a Hzinha, sobre a hipotenusa, que é o raio R. Legal. Então, se eu passar o R multiplicando para cá, eu consigo calcular que o Hzinho vai ser o R que multiplica o seno de T. E a altura do ponto A, que aqui a gente chamou de A' depois que ele andou um certo deslocamento, a gente sabe que a altura dele, que é a altura que a gente quer, que também está sendo chamada de F de T aqui, ela vai ser a altura do centro mais a altura que a gente acabou de calcular aqui, que é o meu Hzinho. Então, Hzão mais Hzinho vai me dar a altura do ponto A. O Hzão é Hzão mesmo, a gente não tem o que fazer. E o Hzinho, a gente sabe que é R seno de T. Então, F de T é igual a Hzão mais R seno de T. Legal. Então, a gente sabe que a resposta é da forma H mais R seno de T. Está certo? Então, eu tenho que ter uma constante mais um número que multiplica seno de T. Na letra A, eu tenho. Na letra B e na C, eu não tenho. Na letra D e na E, eu também não tenho. Então, a nossa resposta tem que ser a letra A. Essa foi a maneira geométrica de fazer o problema. Qual seria a outra maneira? A outra maneira seria a maneira analítica. Então, a gente sabe que analiticamente, o que a gente entende? A gente entende que a função seno, se eu fosse desenhar só a função seno aqui, seno de T. E aqui no eixo x, a gente tem o T. A função seno, a gente sabe que ela parte do zero no ângulo π sobre 2, em radiano, ela chega no máximo. Depois, em π, ela vai para zero. Depois, em π sobre 2, ela vai para o mínimo. em 3π sobre 2, ela vai para o mínimo. E em 2π, ela vai para o máximo. Então, a gente tem aqui π sobre 2. Aqui, a gente tem 3π sobre 2. e aqui no finalzinho, a gente tem 2π radianos. Legal? Já é parecido com o que a gente tem aqui. Mas a função seno, ela oscila em torno do zero e nos picos, ela vale 1 e menos 1. Está certo? Aqui, a gente tem alguma coisa que oscila em torno do número 88. Então, eu já sei que eu teria que ter uma função f de T, da seguinte forma. 88 mais alguma coisa seno de T. 88 pelo gráfico aqui. Agora, se eu olhar aqui, a amplitude, olha só, no meu ponto máximo, eu tenho 168. A diferença de 168 para 88 é de 80. Então, se eu não tivesse esse 88 aqui, essa senoide aqui, ela estaria variando de 80 até menos 80. Então, se eu tenho uma função que vai de menos 1 até 1 e quero que ela vá de menos 80 até 80, eu preciso multiplicar ela por 80. Então, está aqui. Meu gráfico tem que ser 80 seno de T mais 88, que, de novo, é a nossa alternativa A. Se você gostou da resolução desse exercício, por favor, deixe o seu joinha no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e fique atento para as atualizações do canal Engenharia Hardcore. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço a todos. e um abraço a todos.